Queridos, olha que coisa absurda. Como que a música influenciou pontos doutrinários, influenciou comportamento, e o que tinha acontecido aqui necessariamente? As pessoas tinham mudado a concepção da natureza humana de Cristo. Brad e Haskell falaram para eles que Cristo tinha o quê? Natureza pecaminosa, como a nossa. E eles falaram assim, então Cristo tinha pecado também. Falaram coisas simples da nossa crença. E eles começaram o quê? Desacreditar e acreditarem também que eles poderiam alcançar aqui em terra, carne o quê? Sem pecado. Carne, impecabilidade. E eles acreditavam, queridos. Houve até o absurdo de um casal casado. Pensaram assim, olha, eu estou tendo o quê? Interesse na irmã. Ah, então, como nós não cometemos mais pecado, pode ser que seja essa a vontade de Deus. Olha os absurdos que aconteceram naquela época. E a senhora White fala que o mesmo que aconteceu naquela época vai acontecer de novo quando estiver perto de fechar a porta da graça. Aí ela coloca alguns pontos aqui. Ela falou, vai haver o quê? Gritos, tambores, música e dança. Vocês lembram da frase de Platão? A frase de Platão diz que deixa escrever a música de uma nação e pouco importa quem faça as suas leis. Olha o que é lei aqui, queridos. Manual da Igreja. Diz assim, ó. Grande cuidado deve ser exercido na escolha da música. Presta atenção. Toda a escolha da música. Em toda a escolha da música. Toda melodia que pertence à categoria de jazz, rock ou formas misturadas, relacionadas com rock ou jazz, devem ser o quê? Rejeitadas, evitadas e toda expressão, linguagem que se refira a sentimentos tonos ou triviais, serão evitadas pelas pessoas e verdadeiramente cultas. Usemos apenas a boa música em casa, nas reuniões sociais, na escola e na igreja. Isso é o que diz o quê? O manual. O manual. Só que a música, ela faz você o quê? Obedecer ou deso... Desobedecer. Depende de como é colocada a música, ela vai te levar a o quê? Ela vai te levar a desobedecer. Olha só que interessante. Tem mais um detalhe. Ah, mas tudo bem, vamos falar de letra. Porque aqui nós falamos de ritmo. Certo? Tem uma palavrinha que é muito usada, que é se evitar. Hã? Evitar. Evitar. Usando muito essa palavra para dizer. É. Mas não é para não fazer. Sendo que, por exemplo, você está andando na rua, você evita pisar qualquer sujeito de perfeição. Sim. Você só pisar. Uhum. Um discurso. Sim. Falta de percepção. Sim. Isso é evitar. Evitar não é mesmo quando eu toco. Sim. É que a igreja não coloca nada assim como... Definitivo. Como... Que precisa da consciência. Exatamente. Não é como obrigatório, né? Mas, para... Bom entendedor. Bom entendedor, né? Completando esse pensamento, né? A Maísa Oliveira, ela no passado pregava muito, ela usava essa frase. O que uma geração doleza, a próxima, aceita. Estabelece. Estabelece. Era essa colocação. É. Porque é muito forte estabelecer. É triste. Queridos, e... Ah, tudo bem. Vamos... Não vamos mexer com o ritmo. Vamos ficar... Então, imagina... Porque nós estamos falando para pessoas que conhecem a verdade presente e que não utilizam algum tipo de música desse sentido. Mas, utilizamos músicas que são entre aspas mais solenes. Certo? Tem músicas mais solenes. Só que, você pega um CD, você pega um álbum de um cantor, uma cantora, um grupo, quarteto e tal, é difícil, queridos. Porque você tem que ficar selecionando o quê? Música. E se você vai escolher algumas... Ainda bem que agora tem Spotify, né? Você dá uma verificada e você só compra aquilo que realmente é aceitável. Mas, tem um detalhe. Às vezes, um álbum, ele tem o quê? Várias canções ali. Aí tem uma ali sem tambor. Você fala, ufa, ainda bem. Essa daqui, então é boa. Então, eu vou lá e... Ah, vou cantar na minha igreja. Tem o playback, vou facilitar. Já facilitou? Vou cantar na minha igreja. Beleza. E analisamos a letra? Tem letras hoje que são letras subjetivas. Como que é a letra subjetiva? Ela fala de Jesus, ela fala de Deus, mas de forma o quê? Subliminar. Fala de Cristo de forma subliminar. É tu ou ele? Mas não... Tem um álbum de uma cantora? Tem um álbum... É? Daqui a pouco vamos ver isso. Tem um álbum, queridos, que tem quatro músicas seguidas, quatro músicas seguidas, uma atrás da outra, que o nome Jesus, Deus ou Espírito Santo não aparece nenhuma. Cantam de forma subjetiva. Ó, essa é uma declaração de um cantor não da nossa igreja, mas o pensamento é o mesmo. Michael W. Smith, ele diz o seguinte, eu sei que se eu for muito óbvio sobre o meu cristianismo, eu não vou ter sucesso. Certo? Se eu falar sobre Jesus, eu não vou ter sucesso. Mas, ei, eu não sou evangelista, eu sou um cantor. Então, eu não preciso falar de Jesus de forma o quê? Objetiva. Objetiva. Então, estão se criando muitas canções que são o quê? Subjetivas. A pessoa pensa, ah, eu tive uma experiência mais ou menos assim, assim, sensacional, eu escrevo uma música, beleza. E eu toco e todo mundo aceita. E de repente ela está fazendo sucesso. Mas é uma música que não tem base nenhuma na palavra de Deus. É uma experiência da pessoa. Onde Deus aparece de forma o quê? Subjetiva. Vamos à frente. Eu quero considerar com vocês aqui três letras. Rapidinho. Tá bom? Não estou aqui dando nomes. Não vou dar nomes. mas olha só essa letra aqui. A letra diz assim. Presta atenção. Uma vez mais estou aqui. Uma vez mais voltei, Senhor, para te dizer que longe eu fui. Mas eu voltei. Voltei, Senhor. Uma vez mais eu me escondi. Para não te ver, tentei fugir. sem perceber me vi tão só. Mas eu voltei. Voltei, Senhor. Como a irmã mencionou. Para você me ver do jeito em que em verdade eu sou. Para me transformar naquilo que sonhaste para mim. Renunciar o eu derramar a minha alma sem reservas ou ressalvas. Vem, renova meu ser Deus. Então, aqui tem Deus. Então, eu posso usar. posso ou não? O que essa música aqui está dizendo, queridos? Primeiro. Primeiro ponto aqui. A pessoa cai e volta. Cai e volta. Cai e volta. Que tipo de cristianismo é esse? De cai e levanta. Não conserta nunca. A ideia que é transferida aqui é essa daqui. Eu não sei quanto a vocês, mas na minha casa os meus pais me ensinaram a chamar o pai e a mãe de senhor e de senhora. O pronome de tratamento era diferente. Por quê? Senhor significa dono da minha vida. E foram os pais que nos deram a vida. Eles merecem ser chamado de senhor. Agora, aqui, queridos, pode ser que tenha pessoas que pensam de forma diferente, mas chamar você, Deus de você. É um pronome de tratamento um pouco estranho. Mas tudo bem. Vamos para a próxima letra. A próxima letra? Olha o que ela diz. Essa aqui é um pouquinho mais forte. É. Você sabe que eu falhei. Eu fiz de tudo para agradar. quando eu tentei oferecer o que ninguém consegue entregar. Provavelmente o coração, né? Deus sabe que eu me esforcei. Mas todo mundo percebeu a fantasia que eu vesti para te encantar. Certo ou errado? Só entende quem debruça o corpo. Sobre os próprios cacos, e olha essa frase agora, aceitar fracassos pode ser a cura. Em qual texto bíblico que está baseado nessa frase? Aceitar fracassos pode ser a cura. Olha a continuação. Já perdi as contas de quantas vezes eu me quebrei dentro de mim mesma. Muitas vezes me tranquei. Olhe nos meus olhos e diga se você nunca se sentiu assim. Não há muito mais o que dizer. Nem ouso me justificar. No fundo eu quero te dizer eu juro que tentei. Eu juro que tentei. Meus queridos, aceitar fracassos e uma vida de constante o quê? Quedas e tropeços. E Deus é obrigado a aceitar. Porque eu juro que eu tentei. Então a gente só tenta. a próxima música. Próxima letra. Tiramos, não temos melodia aqui. Porque pela melodia a gente se encanta. Toda vez que você pegar uma música, isola a melodia, isola a harmonia, isola o ritmo e leia a letra. Antes de utilizar uma música. Por quê? A letra tem a teologia de quem compôs. Então a letra é muito significativa, queridos. É muito significativa. Não é o principal, mas ela é bastante significativa. Olha a resposta da senhora White a esse tipo de teologia. Livro Evangelismo, página 499. Diz assim, caso houvesse muito mais louvor ao Senhor e muito menos repetição de desânimos, muito mais vitórias seriam obtidas. São músicas que nos animam ou nos desanimam? Essas músicas aqui. Animam ou desanimam? Desanimam. Faz nós cremos no poder de Deus ou faz-nos duvidar do poder de Deus? Duvidar do poder de Deus. Deus não é capaz de nos nos transformar. Ele não tem poder para isso. é uma questão bem triste. Tem uma outra canção que eu queria considerar com vocês também. É uma canção que diz assim, que a pessoa ora a Deus, o nome da canção é Respostas. E ela diz assim, aqui estou de joelhos para me entregar. E ela fala muito bem. Fala assim, olha, eu resolvi me entregar, resolvi ter a vida transformada por Deus. Certo? Só que eu oro ao meu Deus. E eu fico esperando a resposta. Só que a resposta, querido, pode ser um não. E ela repete isso o tempo todo. Ou seja, eu oro a Deus e peço para vencer o pecado. E a resposta de Deus é não. Quando que isso acontece, queridos? Deus dará graça, poder e graça para vencer os pecados, como diz o livro do Grande Conflito? Deus nos dá poder para vencer o mal. Última declaração que nós vamos ver aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Samuel. 1 Samuel 16. Vamos concluir com esse texto. O versículo vai ser o 23. Só que antes de nós lermos, eu quero que você imagine uma situação. comigo. Imagine que você trabalha numa empresa e essa empresa é uma multinacional. Tipo uma Google. Uma empresa enorme que você tem todos os seus direitos, você tem todos os planos de saúde, você tem plano para tudo. E plano de carreira que você trabalha nessa empresa e nessa empresa você recebe muito bem, você tem muitas coisas boas nessa empresa e você está ali trabalhando e sempre ao seu lado, sempre ao seu lado, tem um... Sabe aquelas caixinhas de som? com som ambiente e tem uma música bem relaxante, bem tranquila e uma música também que estimula a criatividade, uma música bonita e você trabalha nessa empresa e você começa a subir de cargo e você vai subindo de cargo e vai subindo de cargo até você chegar perto da vice-presidência da empresa. Você chegou a um grau muito elevado, certo? E aí o que acontece? Toda empresa tem também as suas regras e as suas normas e você quebra uma norma que você julga pequena, só que você não sabe dar... tem algumas regras que são bem explícitas e tem outras que são implícitas, só que você quebra uma regra que você acha que não é importante, mas era a regra fundamental da empresa. E aí você é o quê? Demitido. E você vai para um lugar terrível, não tem mais as regalinhas de onde você trabalhava e você passa ali a sofrer e você começa a se incomodar e você fala poxa vida, por causa daquela regra eu perdi tudo e aí de repente você escuta uma música que é a música que você escutava naquela empresa. Duas coisas podem acontecer. Você pode ficar bem triste, chorar e se emocionar ou você pode o quê? Ficar com muita muita raiva. O que que diz esse texto que nós acabamos de ler, que acabamos de abrir? primeiro Samuel 16 versículo 23 diz assim e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus sobre Saúl estava sobre Saúl, Davi pegava o quê? E tocava com sua mão e assim Saúl se revigorava e ele ficava bem e o espírito maligno o quê? Partia dele. Queridos, eu não sei quantos de vocês já repararam, mas a harpa é um tipo de instrumento que não é muito o quê? Não é muito usado, não é muito normal. Infelizmente, e é um instrumento que nós vamos usar onde? Seria interessante começar a aprender a usar ele aqui na Terra também ou não? eu falei que o piano no último estudo que nós fizemos eu falei que o piano ele também é o quê? É uma harpa invertida. Só que e a harpa original? Será que não seria interessante utilizarmos também? Só que tem um detalhezinho aqui, queridos. A harpa fez o quê com o espírito maligno? Expulsou o espírito mal. Por que que expulsou, querido? porque quando se ouve a harpa satanás e os seus anjos lembram de onde? Da empresa que eles foram mandados? Embora. Só que eles não ficam tristes, queridos. Eles ficam com muita raiva e eles não suportam. Por isso ele tem que fazer de tudo para que esse tipo de música não seja usada, não seja trabalhada assimilada. Por quê? Lembra eles de lá e eles não gostam. Agora, e as músicas que nós utilizamos hoje? Será que elas espantam o inimigo ou elas os convidam para passar tempo junto conosco na nossa casa? Ou no nosso carro? ou na nossa igreja? As músicas que estamos utilizando hoje, elas convidam a quem? O próximo estudo que nós vamos fazer vai falar de como é a música que convida os anjos para estar conosco. Ritmo, melodia, harmonia e outro ponto importantíssimo, a letra. A letra. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que nós possamos não julgar as pessoas, mas a partir do conhecimento que nós obtivemos, nós possamos fazer o que? Reformas nas nossas vidas. Queridos, quem está falando com vocês, quem está ministrando isso aqui para vocês, é uma pessoa que tem muita dificuldade nessa área. Porque do rock ao pop, jazz nem tanto, mas o blues e várias outras canções que me chamavam demais atenção. E os ritmos que chamavam atenção. Eu ouvia muito rock, muito rock. E um belo dia eu parei de ouvir rock, me tornei adventista, e fui entre alguns irmãos e amigos assistir um filme. E uma coisa leva a outra. Eu fui assistir esse filme com alguns amigos e escutei a música tema do final. Quando começam a subir aquelas letrinhas, aí toca-se uma música e tocou-se uma música. O filme, não sei quantos já viram, Desafiando Gigantes. Ah, mas era um filme até bom e tal. A música que tinha no final era de uma banda chamada Casting Crowns. E eu gostei demais dessa música, aí eu comecei a ouvir Casting Crowns. E aí eu peguei um álbum gostei demais. Outro álbum e outro álbum e outro álbum e logo passei para uma outra banda e outra banda e outra banda e todas o quê? Gospel. Todas gospel. Então, tinham letras, queridos, letras maravilhosas e letras teológicas, mas como que era o ritmo? Está vendo como não é uma coisa só? O ritmo era complicado. e o belo dia alguém me deu as palestras do Daniel Spencer e eu tive que assistir. Aliás, na época não eram palestras de vídeo, eram aqueles áudios que eu acho que ele fez em Hortolândia. E, queridos, aquilo veio como um choque para mim. Por quê? Eu já tinha abandonado o Guns N' Roses, já tinha abandonado Red Hot Chili Peppers e várias outras bandas que eu gostava demais, só que eu ainda estava ouvindo o quê? O rock gospel. Não deixa de ser rock. É a mesma coisa. E aí, queridos, tem a questão da nossa decisão. Quando nós tomamos a decisão, o inimigo vai fazer de tudo para que a nossa decisão faça o quê? Venha ruir e cair. Sempre. Sempre. Só que nós podemos ter a certeza que Deus, Ele dá graça e Ele dá poder para vencer. Amém. Você sabe por quê? É simplesmente nós invertermos a coisa. Tem alguma coisa que me chama a atenção no mundo, que são músicas horríveis, só que eu pego e substituo isso com música o quê? Boa qualidade. E comecei a me forçar a escutar músicas que eu não gostava. e Deus foi melhorando o quê? O gosto. E Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Vamos acreditar nisso. Essa pode ser a minha dificuldade e eu posso estar falando para alguém hoje que tem a mesma dificuldade. Mas em Cristo nós somos mais do quê? vencedores. Amém? Deus seja louvado por isso. Quero convidá-los a se ajoelhar. Vou fazer mais uma oração. Eterno Pai, nosso querido Deus, Criador dos céus e da terra, queremos te louvar, te engrandecer, te entronizar, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Tu és um Deus forte e poderoso. Embora nós sejamos pessoas frágeis, pequenas, fracas e que caem em tentação, o Senhor é forte. E se nós segurarmos na sua mão, santa e poderosa, nós podemos ser fortes também. Fortes contra o pecado, fortes contra nós mesmos, fortes contra as nossas tendências adquiridas e herdadas para o mal. O seu Espírito Santo está à nossa disposição para nos dar vitórias e mais vitórias. Nós cremos nisso. E nós te suplicamos que pelo teu poder, se há alguém aqui entre nós, nesse quesito da música, ainda tem deixado a desejar, Pai querido, que nós tomemos uma decisão agora. fortalece os nossos braços e os nossos pés na decisão. Porque nós podemos apagar o celular, podemos apagar do computador, podemos apagar, destruir CDs, cassetes, etc. Só que não podemos apagar do coração. Então, Pai querido, pelo teu poder, venha apagar do nosso coração. Amém. Para que não fique vestígio daquilo que é ruim e daquilo que te desagrada. Amém. Não só no quesito música, mas também, querido Pai, em outros quesitos, em outros pecados que ainda estamos deixando fazer em mim na nossa vida. Pai querido, nos dá poder para vencer esses pecados também. O Senhor está aqui e nós sentimos. Nós percebemos o Senhor aqui. E o Senhor estará observando cada coração. E o Senhor sabe a dificuldade de cada um de nós. E sabe onde estamos falhando. E te pedimos neste momento o poder dos altos céus para vencermos as nossas tendências. Para termos vidas diferentes. E que as nossas casas, os nossos aparelhos de som, possam trazer anjos para perto de nós do Senhor. E não anjos do inimigo, Pai querido. Nós pedimos as suas bênçãos sobre cada pedido que foi expressado aqui ou aqueles que não foram expressados, mas que ficaram no coração. O Senhor, segundo a Tua misericórdia e a Tua bondade, venha atender, Pai querido. Por favor. Venha nos fortalecer em Teus santos braços. Nós Te rogamos em nome, por amor e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.